Terça-feira, 3 de novembro, aumenta denúncias de maus-tratos contra animais na região. Lei prevê prisão de até 5 anos para agressor. Crime bárbaro, filho é preso após matar o próprio pai em redenção da serra. Novembro Azul, médico faz alerta para prevenção do câncer de próstata. Os casos podem aumentar devido à pandemia. Seja bem-vindo, Pante Cidade começa agora. Os casos de maus-tratos a animais aumentaram este ano, segundo a Polícia Ambiental, e instituições que atuam no setor. O desemprego e a crise econômica estão entre as principais causas do abandono. Só que desde setembro, a pena para quem maltratar animais aumentou. O rabicói, se vira-lata simpático, agora tem uma vida feliz. Mas há poucos meses, o pequeno cãozinho passou por maus bocados duas vezes. Primeiro foi abandonado e depois o segundo dono não ofereceu o mínimo de cuidado. Ele foi resgatado desnutrido e até ficou com uma das patinhas deformadas. Mas a boa notícia é que hoje ele está recuperado e espera para ser adotado nesta ONG em Caçapava. É gratificante demais quando você vê um animal quase morrendo e você poder dar a vida para ele de novo, dar carinho, dar amor. A ONG existe há 10 anos e abriga hoje 260 cães, todos vítimas de maus-tratos. Além daqui, mais 80 animais, cachorros, gatos e cavalos estão nos chamados lares temporários, que são as casas de voluntários. O local sempre recebe denúncias de maus-tratos e comunica os órgãos competentes para o resgate, casos que estão cada vez mais frequentes. Nesse período de pandemia, as denúncias têm duplicado. Antigamente era umas cinco na semana, hoje a gente recebe cinco por dia. Então, na pandemia, com alto índice de desemprego, aumentou muito o abandono de animais. A ONG é exemplo de uma realidade que acontece em toda a região. De acordo com a Polícia Ambiental, o número de denúncias de maus-tratos no Vale do Paraíba aumentou bastante este ano. Entre o dia 1º de janeiro e 19 de outubro do ano passado, a Polícia Ambiental recebeu 219 denúncias na região. Já no mesmo período deste ano, o número mais que triplicou, subiu para 700. Esta advogada, que preside a Comissão de Proteção e Defesa Animal da OB em Caçapava, atribui esse crescimento na quantidade de denúncias a uma maior conscientização da população. A gente percebe que é muito comum as pessoas denunciarem para protetor, em Facebook, para ONG. É claro que todos trabalham voluntariamente para tentar auxiliar, mas o caminho correto é denuncie para a polícia. A presidente da comissão ainda lembra que, desde setembro, a pena máxima para o crime de maus-tratos aumentou de um para cinco anos além de multa, o que também deve estar contribuindo para o aumento de denúncias. Existe um estudo do FBI confirmando que 80% dos psicopatas, eles iniciam a sua trajetória de crueldade maltratando animais. Então, inibir, punir esse crime de maus-tratos, você também está contribuindo para a segurança da sociedade. Agora, imagens ao vivo da cidade de Taubaté com 22 graus nesse início de tarde. Eu volto já com mais notícias. Agora, meio-dia e 54.